Aleluia! Aleluia! Então se sabe o valor que tem no meu alma Pois o amor se o Senhor pode ir à palavra Que ele se aflita no amor Louvi-o, amado nosso temposo E4, amado nosso autor Então o valor e a alma nos fornou o caro É necessário que Deus te enxerga Que Deus te enxerga Eu amo esse canto e morando A fé e a alma nos fornou E se nos buscar O que as a alma te enxerga Que Deus te enxerga Eu amo esse canto e morando 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 Eu amo o valor e a alma nos fornou o caro Amém. 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 Amém.